MÚSICA MÚSICA Leno! Em uma bola que surgiu na grande round Nessa etapa final Olha a bola pra dentro, darei o toque GOLAÇO! GOL! E que golaço! Talisson! Alves Silva já autorizou Partiu o Enel Na perna esquerda, a batida Gol! Não autoriza o torcedor, faz barulho. Um Sampaio na cobrança. Na velocidade, perna direita, bateu! Gol! Ele que vem na distância, perna esquerda, bateu! Gol do Roseto. Essa penalidade, garoto. É que o Roseto bateu forte, né? E se o Roseto bate um pouco mais fraco... Anderson Júnior na bola. Ele toma a distância, vem na perna direita, bateu na trave! O jogador do time está ali com a braçadeira, né? Ele fez, inclusive, na partida contra o Sampaio, o Correio e o Guarra... ...pelo Marielson. Conrado no gol, Furlan na bola. Partiu Furlan, bateu pra fora! O Botafogo, ele marcou o seu primeiro. O pessoal tomou distância. Vem caminhando pra cobrança. Perna direita, bateu no travessão! ...do Dalton ou do Conrado, né? Acho que os batedores sentiram... ...vem pra perna direita. Segurou, bateu, guardou! É Paulo Ricardo. Bati o Paulo Ricardo, bateu! Golaço do Paulo Ricardo! O gol tem o Conrado. Vem o Kiko, pra perna direita, bateu! O Botafogo! Está na fase de grupos da Copa do Nordeste 2024. ...emocionadíssimo! Vem o levantamento, tem a Casquinho, toque pra trás, vai sobrar feijão! Gol! ...para chegar no ataque. E o Jonathan vai pra cobrança, levantamento alto! ...gool! 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 Vamos ver essa descida. Olha a bola em pedra no meio, pode tentar o gol, vem a saída! ...gool! O América chega com o Paulinho, cruzamento na área, sobrou a batida! ...gool! ...do América! ...na esquerda tentou limpar a marcação, voltou o Igor, se engolaram. Jonathan ainda com ela, fez o passe. Igor! ...gool! ...gool! ...do América! Gabriel, camisa 9! ... vai, Lucas, autorizado contra o Ricardo, que está pegando muito. Bateu, Lucas! ...gool! 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 ...chama! ...chama o Lucas, que ele resolve, com uma cavadinha espetacular! ...quem time de tirar desse, olha o Pedro, olha o Pedro, Pedro Balotelli, canhotinha no meio, a finalização, olha o gol! ...gool! 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 Chama! Chama o Diego Galo! A diferença, Guian, de novo com o Arthur Souza, ajeitou o pé direito, batida, golaço! Arthur Souza, gol! Arthur Souza, é do Corinthians! Um gol! Cruzamento rasteirinho, tem sobra, Kaique, ajeitou o Pedrinho, gol! 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 Pedrinho! É do Corinthians! E se tem gol do artilheiro, ele põe para o fundo da rede, o cara que crava para o timão na copinha, Pedrinho! Camisa 10, põe no fundo da rede, ele já tinha 3 na jogada que começa com o Kaique, ele ajeita, solta a pancada de perna direita. Tem Kaique, balançou, tentou o corte para dentro, perdeu um pouquinho de tempo, outro drible do Kaique, espetacular, invadiu a hora, batida de esquerda! Igor! Gol! Igor! É do Corinthians! Do rolo compressor da Fiel! Os filhos do terrão... Exatamente, o Danilo tem um perfil mais tranquilo, né? Olha, saindo errada, Almeida dominou, bateu! Gol! Do Atlético! Almeida dominou, invadindo a hora, bateu de perna esquerda! A bola morre no fundo da rede, quando a gente falava da tranquilidade do Danilo, apareceu camisa 10, domina de perna direita, bate de perna esquerda para o fundo do gol! Almeida diminui, Corinthians 3, Atlético Goianiense... Bidon, disparou, uma cadenciada, ótima inversão, o passe é muito bom, está na cara, Pedrinho pode fazer, Pedrinho! Gol! Gol! E se tem solidariedade para marcar, tem Bidon para começar a jogada! No mesmo veneno da primeira etapa que deu o gol do Dragão, o Corinthians responde na mesma moeda! Bidon, consciente, persistente, rouba a bola, levanta a cabeça, dá o... Vem Aluísio, vai daí Aluísio, mandou para o gol! Clemente dominou, limpou, bateu! Gol! Gol do Ituano! Kaique Clemente 10, a camisa dele! Uma jogada em que o Ituano ficou muito tempo com a bola, na parte final dela, o Aluísio bateu para o gol, ela bate no Zé Carlos, sobra para o Clemente, que foi muito... Vem para a cobrança Aluísio, levantamento, segundo pau para o Felipe Fonseca, golaço! Gol! Gol do Ituano! Um golaço de Felipe Fonseca 11, a camisa dele! Deixa eu ver no molhado, falar que a assistência foi do Aluísio ou não? Deixa eu ver no molhado, falar que o Aluísio pega bem na bola ou não? O Aluísio pega bem! Aluísio, vem o levantamento fechado! Gol! Gol do Ituano! Vinícius Pós 3, a camisa dele! Todo mundo já sabia disso, todo mundo conhece esse filme, mas esse filme é mortal para o time do Ituano! Outro avanço de cruzamento do Aluísio! Com a mão! Não quer! Tem cruzamento pelo alto! Iba! Danidro! GOOOOO! 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 É do Imortal! O Valeu, lá em Franca, ou até novo! No caso, já que é terra do sapato, você tá tu novo! Vem o Grêmio! Chute pro gol! Tá dentro! A missão! GOOOOOO! GOOOOOO! GOOOOOO. GOOOOOO... GOOOOOO! 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 E 돼요! GOOOOOO! Do Imortal Tricolor! Longe e conseguem ainda assim é para perigo! Olha essa bola na área do Grêmio, tá perigosa, tentou o voleio, a bola sobra no chute pro gol! O time do Grêmio tem que botar o Jardial no jogo, vai Jardial, vai começar o número outro! O time do Grêmio tem que botar o Jardial no jogo, vai começar o jogo, vai começar o jogo, vai começar o jogo, vai começar o jogo! Olha só a arrancada espetacular do Gustavo Nunes, ele bateu a área, Gustavo bateu, dá um gol! O Imortal segue em busca do sonho, gol! É do Grêmio! Dereck vem bola levantada, batida direto pro gol! Gol do Atlético Paranaense! Pra abrir o placar desse início de jogo, Luca, camisa de número 7, bate lá do canto direito! Vem aí, na direita, bateu! Gol da ponte preta! Cavadinha, cheio de estilo, o garoto tá enjoado demais, tirou onda! Tem golaço de pênalti sim, e ele fez! Colocaram o furacão na frente, vai ele pra batida! Gol do Atlético Paranaense! E bateu no veneno! Batida perigosa! Insiste, Guilherme usa o corpo, protegendo, boa jogada do Guilherme, bateu pro gol! Gol! O do São Paulo! Guilherme Reis, camisa 6! E vai na torcida comemorar! Ferroviária chega! E chega forte lá pela esquerda, cruzamento, vem pra área, vem o chute com desvio! Gol! O da Ferroviária! No comecinho do segundo tempo, a Ferroviária... ...da área, o São Paulo vai chegando, a bola vai passando, sobrou no Willian, limpou, bateu, defendeu, o goleiro voltou! Gol! O tricolor! Pauberg, camisa 7! Pra recolocar o São Paulo na frente! O São Paulo faz 2x1 sobre a Ferroviária! Pauberg, camisa 7! Pega a sobra lá na área! Pauberg! Obrigado.